SEGA 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 RUN! RUN! Damn! Let's do it! Yes, sir! Are we the only ones left? No one's responding. We're running out of time. Let's move out! We can't forget our mission. Reload! We can't let everyone's death be in vain. Hurry! RELOAD! RELOAD! Stay out of my way. RELOAD! How many of these things are there? RELOAD! We found it! Damn! You... You're... My dear Daniel, I'll never give a... It's been two weeks since we lost contact with Rogan. We can't get any longer. You ready, Lisa? I promised Mom that I'd bring him home. Let's go, G! RELOAD! 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 Reload 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 Get away Reload 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 What? A security guard? You gotta be kidding! Reload Reload Let's keep going Reload 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 Ei, estamos passando por aqui. Vamos lá! Reload! Boa, calma lá. Reload! Reload! We can't go this way. Reload! Reload! Lisa, keep running! See ya. Now there we go. Reminds me of Rogan. Be quiet! You alright, Lisa? Yeah! Just a little shaken up. O que é meu pai sempre envolvido em missões como esse? Sim. Quem sabe quantas vezes o pai e eu vivemos por a pele de nossos olhos. O que você acha que o pai fez por uma vida? O que aconteceu com o mundo? O que aconteceu com o 1998 Curion Mansion, eu acho. O projeto foi um ataque para a humanidade. O pai e eu paramos para isso, então. Reload! 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 Let's go down. I can't believe I'm doing this. Lisa, back me up! Reload! 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 Reload 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 Ah Out of my way Good job Whoa Whoa Oh Oh Whoa Oh 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 Reload Oh Whoa Ah Reload 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 Oh 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 Cool Oh Oh Reload Go Reload! O que... o que é esse olhão? Oh, cara! O que é esse lugar? Alguma tipo de terra de alimentação? Ah, estamos caídos. Comininho, sir. Get ready. Reload! 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 Reload 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 Polo Reload Hadn't enough yet? So, você e meu pai pararam a planos de Kyrian, certo? Talvez alguém esteja tentando continuar sua legislação. Talvez alguém esteja tentando continuar sua legislação. Talvez alguém esteja tentando continuar sua legislação. Daniel, eu passei fora das fracassas da moralidade humana. Muitas minhas pesquisas me deixaram. Você está com o Rogan? Eu não sei. Meu pai sempre colocou trabalho em frente à sua família. Eu não tenho nenhum memória de ele gastando tempo com a mãe e eu. Isso é muito ruim. Bem, o que você acha? Ele sempre faz nos preocupar. Eu deveria pular ele na cabeça para a mãe. Como que você acha? Por conta do tempo! Vamos lá. Veja, elesstroke. Vamos lá. 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 Reload! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.